Aquela cena né, eu deitado, ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gostos Vai devagarinho só gostosa, devagarinho que ela gosta, as mina da vila, não, as mina da vila é fota Caralho que aí é B.A. Devagarinho só gostosa, devagarinho que ela gosta, as mina da vila é fota Caralho que aí é B.A. Aqui vai a casa gostosa Vai ganhar aqui a la casa Afinandar e lhe frota